E para que não restem dúvidas, estamos a chegar à estação de Bogajo. Reparem bem, foi interdita a comboios em 1988, estamos em 2009, ainda há uma placa que diz Estação de Bogajo, que em português significa Estação do Bom Gajo. A próxima a seguir, já que estamos aqui a ver setas, Serralbo, La Próxima Estación. Antes é esta, que fica já aqui à beira, a um quilómetro, a seguir é que é Serralbo. Vamos seguir, vamos lá ver a estação, até já. Um bocadinho de filmagem na estrada. Cá viu. Cá viu. O anda com o C. O SLB ali. Ali o SLB. Cerve. Ora cá estamos nós na estação de Bogajo. Onde aqui sim, não há a menor dúvida que não existem condições de passar na linha. Só se for mesmo a pé. É que com o nosso carrinho ou com outro tipo de veículo em cima de carrias, eu acho que aqui nenhum comboio verdadeiro passado. Isto está do pior, meus amigos. Isto está do pior. Reparem bem, já crescem aqui árvores. Isto é linha, vocês podem verificar. Está aqui o carril. Travessas, os pés do Bruno. Mais travessas, mais linha. Isto é linha. Só que tem é árvores. Verificámos que ali para a frente, ali à frente, pior ainda. Impossível. Esta linha está mesmo impossível de circular um veículo. Estação de Bogajo. Esta está do pior mesmo. Está do pior. Totalmente fora de hipótese passar aqui. Estação de Bogajo. Já nem se vê o nome na... Só se for do outro lado. Mas não. Estação de Bogajo. Eu ainda consigo distinguir a letra B. Vou tentar na câmara... Vou tentar... Consegue-se distinguir... Bom gajo. Bom gajo. Brave one. Number two. Number three. The youngest brave. Brave one. Brave one. Number two. The intermediate brave one. And now... A very good surprise. We have... Brave one number one. I'm the oldest brave one in alive. Isto é para esquecer. Isto é para cortar. Isto é para... Xau. Está melhor. Vamos continuar então até... Olmedo e Serralbo. E porquê Olmedo e Serralbo? Porque a linha passava... Por entre as duas vilas... Mas mais perto de uma do que a outra. E então daí darem o nome de Olmedo, que era de um lado, era uma vila de um lado da linha, e Serralbo, que era do outro. Vamos até lá. Vamos até lá. Até já. Diz até já. Diz até já. Ali está o outro. Impossível a passar ali. Impossível. Impossível. Não falta limpar estos limites. doesn't really doces. . . Abertura